E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como que nós conseguimos detectar se um aparelho foi molhado ou não. Aqui em especial a gente vai estar falando sobre os aparelhos da Samsung. Os aparelhos da Samsung costumam ter um lacre de umidade aqui no slot do chip. Então bem na entrada aqui do slot do chip, o slot do chip está aqui e aqui, você encontra esse lacre com esses x em roxo. Esse x em roxo significa que esse aparelho não teve nenhum contato com a água. Quando esse x desaparece, quer dizer que ele teve contato com a água. E aí esse lacre vai ficar em uma cor mais roxa ou, dependendo do tanto de água que entrou em contato, 100% branco. É um pouco diferente dos demais lacres. Alguns lacres nos aparelhos mais novos da Samsung, inclusive, são todos brancos e a hora que você molha o aparelho, a hora que ele cai na água, ele fica avermelhado. Os lacres mais antigos e também ainda utilizados nos aparelhos da Samsung, são esses com x, embora já tenha alguns modelos utilizando o adesivo branco com o que fica vermelho. Esse daqui tem a marca, a marca desaparece na hora que você molha, enquanto esse daqui não. Uma coisa que muita gente pergunta e fica preocupada é se álcool isopropílico, fazer uma limpeza com álcool na placa ou algo do tipo, vai acionar esses lacres. Pessoal, não aciona, esses lacres não vão acionar usando álcool isopropílico. Eles são suscetíveis a líquidos que contenham água. Então, se cair uma bebida, uma água, cerveja ou qualquer coisa do tipo, pode acionar. A vodka, bebidas que contenham água de uma forma geral, vai acionar o lacre. Mas o álcool isopropílico, por ele ser muito puro, ele não aciona esse lacre. A não ser, lógico, que ele fique embebedado no álcool isopropílico por muito tempo e aí não tem como, o álcool vai dissolver o adesivo, não é nem acionar ele. Além dos adesivos que nós temos na carcaça, alguns aparelhos vão ter esse adesivo na placa também. Próxima região do conector de carga, próxima região da bateria, você vai encontrar também esse tipo de adesivo. Beleza, pessoal? Bom, basicamente é isso. Qualquer dúvida, é só nos chamar no suporte. Bom, basicamente é isso.